Música Gente, então tá, a gente tá aqui no campus da UFRJ com o Michel Melamed, ele tá gravando a terceira temporada Ops! Ele tá gravando a terceira temporada do programa cult dele, Bipolar Show, no canal Brasil E ele vai tá contando um pouquinho pra gente agora da ideia de ter trazido o programa pra cá dentro do campus universitário Peraí, peraí, peraí Não, fica aqui Maria Não, não, não Quebrei seu microfone Pra essa terceira temporada, uma das primeiras ideias que eu tive foi Vamos fazer um espaço dentro, como todas as temporadas, e um fora E o fora pra que a gente possa ter a câmera aberta pra pessoas que eventualmente apareçam Pra que as pessoas possam falar o que elas estão achando do país, da vida delas ou eventualmente, enfim, de qualquer assunto que estiver acontecendo Michel, você pode contar pra gente o que você tá achando dessa experiência de estar aqui dentro do ambiente universitário Tem passado gente muito legal aqui, e o que eu falei durante o programa, que era verdade, mas também era uma brincadeira Dentro da lógica do que tava acontecendo ali, mas uma coisa surpreendente foi essa mesmo Muitos estudantes questionando as escolhas dos seus cursos Dos vários estudantes que a gente recebeu aqui no cenário, grande parte não sabem exatamente porque estão fazendo a cadeira que fazem Isso me surpreendeu, de maneira que comecei a achar que o sistema talvez estivesse errado E as pessoas não deveriam sair da escola direto pra universidade Porque isso aconteceu muitas vezes aqui, perguntam o que você faz, pessoa engenharia, o que você faz, psicologia, o que você faz, serviço social E... mas por quê? Não sei, não sei, não sei, não sei Você problematizou tudo, que isso gente Ai, pessoa problematiza tudo, que preguiça, gente Enfim, mas isso é só um dos aspectos, outros tão importantes quanto Dentro dos outros, tá esse de que a gente conheceu gente muito legal E... e principalmente... é... a juventude tá muito politizada Agora temer, cara, tipo, você tá me reprimindo Eu posso ser do jeito que eu quiser Você falou que era, tipo assim, pra gente aqui ser uma coisa desconstruída Pra fazer, tipo, no modo alegre, no modo avião, no modo com raiva E aí eu tô fazendo uma coisa, uma pessoa que tá dentro de mim E que, por ventura, eu até hoje não coloquei pra fora E você tá falando que não tá legal Muitas reflexões a respeito do país, da situação Em contraposição, agora, pra juntar os assuntos Sobre si e suas escolhas, algumas dúvidas Mas, enfim, a vida é isso, né? E vocês já têm um próximo destino pro... pro bipolar show? Pra ilha de edição Onde morarei durante semanas, no escuro da caverna Nem de Platão é Mas é isso, agora a gente parte pra edição Que são só as gravações O programa deve estrear em junho Fica indo até o final do ano E a gente tem uma das convidadas dançando o ULA Atrás de mim Então, são várias novidades incríveis O desejo era esse De ter um espaço aberto Em que as pessoas pudessem entrar, participar Vide vocês nesse momento Só pra fechar, manda um recado Manda um recado pra galera que tá assistindo o programa A minha mensagem é que não acredite na mensagem Porque nada tem uma só mensagem E tudo depende do nosso olhar Pra que essas outras mensagens Que eventualmente não são as primeiras Não são as que estão mais visíveis Se mostrem É isso, gente Obrigada, Michel Eu sou Júlia Direto pro TJ UFRJ Gente, agora eu acordei Vamos gravar tudo de novo Corta! É isso, gente? O que eu acordei O que eu acordei Eu acordei Eu acordei